E aí galera, fazer uma batata recheada, esse aqui é o primeiro, segundo passo já né, porque ela vai marinada no azeite com alecrim, açafrão, depois você faz as cavidades elas ali ó, embaçando um pouquinho, agora eu vou fazer o buraquinho para pôr o recheio, a massinha a gente guarda aqui para fazer o recheio, daqui a pouquinho ela vai estar pronta em, depois ela vai no forno de novo, agora estou fazendo o recheio com queijo gruyère, purê da batata, sal, cebola, pimentão, tempero, creme de leite, vai ficar chique, aí agora já está no forno, novamente vai derreter a mussarela, o recheio fica opcional viu, você pode pôr o que você quiser, bacon, calabresa, botei atum, queijo gruyère e outros temperos ali, fica a critério de cada um, fica uma delícia hein, batata recheada, creche gruyère, atum e outros temperos mais, bora comer, minha cavezinha que eu comprei aqui ó, cavezinha de vinho, para pôr no bar, a temperatura do vinho 11 graus, e aqui a gente põe os vinhozinhos, peguei ela ontem, isso aqui a gente chama de cave, minha caixa de som, os copos, o controle do LED, você pode alterar as cores né, vou pegar aqui ó, conforme você quiser,